Amém, meu Deus, responsável, tudo o que sou, que as mãos transbordam o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor. Pra-te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei, o homem, a Tua justiça. Me plantarei no cor esforço do Exaltíssimo. Me plantarei a Ti, ó Deus, meu Deus. Me plantarei, colarei as Tuas obras. Pois com Tuas mãos foram criadas. Terra, céu e mar e todo o céu. Me plantarei, colarei as Tuas mãos. 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 Meu coração, meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor. Pra-te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei, colarei as Tuas mãos. Amém. 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 Amém.